Angelica Houston vs Catherine Zeta-Jones. Com a popularidade da série Vandinha, inevitavelmente as duas mortícias foram colocadas num ringue. Há quem prefira a Angelica Houston e há quem prefira a Catherine Zeta-Jones. Mas será mesmo que é justo rivalizar as duas, gente? Se você já é do canal, você sabe que existe um quadro aqui chamado Choque de Clássicos, onde eu pego um filme, né, que já tem o seu remake, e coloco os dois num ringue pra analisarmos e decidirmos qual dos dois parece ser melhor. Eu não vou negar que antes de assistir Vandinha, eu realmente pensei que eu poderia fazer um Choque de Clássicos com as mortícias em si. Mas depois de assistir a série, gente, eu voltei atrás e me coloquei a pensar melhor. E é a respeito disso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Bora falar sobre as duas mortícias. Os papéis que cada uma delas desenvolve na sua própria trama. E se é justo realmente rivalizar as duas. É um tema polêmico? Eu espero que não. E com isso eu já peço encarecidamente que caso você vá deixar o seu comentário, Pega leve, gente. Seja bonitinho, educado. Eu sei que as pessoas têm o direito de comentar da maneira que elas quiserem, como elas quiserem. Principalmente quando é fã. Então, pega leve. Comenta, mas pega leve. Vamos falar de boa sobre o assunto. Dito isso, já deixa o like pra apoiar o canal. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Feito isso, bora falar das mortícias. E pra começar, antes de mais nada, bora discutir qual o papel que cada uma das mortícias desempenha em suas próprias obras. Como eu já havia comentado. No caso dos anos 90, a mortícia feita por Angelica Houston é a matriarca da família Adams. E realmente desempenha esse papel. Não que a Catherine Zeta-Jones não seja, tá? Catherine Zeta-Jones continua sendo a mortícia, a mãe da Vandinha, matriarca. Mas a Angelica Houston, ela segura a família como sendo a mãe, a mandante, o centro. Se você reparar bem, o feminino dentro da família Adams é algo realmente forte. Assim, é claro que o tema do primeiro filme trata-se do desaparecimento do Fester, né? O foco é o Fester do Tio Chico. E do segundo filme, trata-se do Tio Chico se apaixonar por uma mulher que vai tentar matá-lo. Digamos assim, olha aí, que delícia. Mas é sobre isso. Os temas centrais são esses. Ainda assim, quando você pensa na família Adams em si, a mortícia e o Gomes acabam sendo o pilar de toda a imagem. Ainda mais a mortícia. Porque ao lado do Gomes, eles protagonizam cenas e mais cenas de amor inesquecíveis, né? Não tem como esquecer os dois se pegando e se amando durante o filme. E sim, óbvio, como eu falei, o Gomes tem o papel de destaque? Tem, sem dúvidas. Mas, no final das contas, o personagem mais forte, visualmente, principalmente, dentro da trama, é a mortícia. O jeitão gótico dela, toda de preto. As frases que ela solta e romantiza tudo que normalmente é ruim pra gente, né? E por aí vai. É pro seu irmão? Eu não acredito. No final das contas, a imagem dela acaba sendo a mais forte da família. Ao seu lado, temos a vovó, que é a sua mãe, e a Vandinha, que é a sua filha. Juntas, elas são as peças as quais mais aguardamos interação. Já que entre a mortícia e o Gomes, a gente tá sempre afim de ver o que a mortícia vai fazer. Ou o que ela vai dizer. Entre a Vandinha e o Feioso, é a mesma coisa, né? A gente tá sempre afim de saber, de querer ver o que é que a Vandinha vai falar. Ou o que a Vandinha vai fazer. Confeioso! E entre a vovó e o tropeço, que é o seu equivalente ali dentro da família, já que o mãozinha seria o equivalente ao tio Chico, ainda assim, a vovó é quem ganha mais destaque, né? A gente tá sempre querendo ver o que ela vai falar, nos momentos em que ela aparece. Parece familiar. É, os portões do inferno. Bem-vindos à minha casa. Então fica mais do que claro que, de fato, o feminino dentro dos Adams acaba sendo o elo mais marcante. Mas nos filmes, a família Adams, a trama em si, gira em torno da família como um todo. E diferente da maioria das outras versões, o filme da família Adams apimentou muito a relação entre a mortícia e o Gomes. Não que nas outras versões isso não seja explorado, tá? Mas nos filmes é, de fato, um pilar dentro da trama. O amor todo que o Gomes e a mortícia têm um pelo outro. E pra ser claro, gente, o apelo sexual entre eles é tanto que, em entrevista, a própria Angélica Houston disse que o que fez ela topar realmente pular de cabeça na mortícia, fazer a mortícia, era a mortícia ser amante do Gomes. Segundo ela mesma, ela disse que as mulheres, elas não podem perder o seu lado sexual só por terem se tornado mãe. Ou seja, ela gosta do fato da mortícia ser uma eterna amante, sabe? Ela é mãe, mas ela é amante. Então aqui já fica claro, né? Ontem à noite, você estava louco com um demônio desesperado e vando. Me assustou. Faça de novo. Bom, acontece que pra boa parte do pessoal que cresceu nos anos 80 e 90 e até anos 2000, pegou essa versão icônica da família Adams. Foi essa a versão que a maioria das pessoas assistiram. E ficaram marcados por essa mortícia tão ativa, né? Tão presente e tão da hora que é a Angélica Houston. E sobre o fato dela ser ativa, eu digo isso porque, de certa forma, é ela quem toma as rédeas pra solucionar os problemas do primeiro filme, por exemplo. Inclusive, no momento da crise da família, uma das cenas mais impagáveis é a mortícia dando aula no primário. Porque eles tentam ganhar a vida, né? Depois que o tio Chico, que até então era o fake tio Chico, né? Todo mundo achava que ele não era o tio Chico, estava ali pra dar um golpe. Ele rouba toda a fortuna dos Adams e expulsa eles da mansão. Então eles vão, tipo, pra um hotel, pra um pensionato. E a mortícia começa a trabalhar como professora. É péssima como professora, porque imagina, né? A mortícia com crianças adoráveis. A mortícia dando aula. É óbvio que não vai dar certo. É muito bom. Quando o maldoso João conseguiu empurrar a bruxa indefesa pra dentro do forno, onde ela queimou o VIVA, sofrendo em agonia. Meninos e meninas, o que vocês acharam dessa história? Mas tá aí. Essa é a prova do quanto a mortícia Adams do clássico realmente é muito ativa. Agora, bora falar da Catherine Zeta-Jones. Porém, antes, entre a Angélica Houston e a Catherine Zeta-Jones, tivemos aí no meio Daryl Hannah. No entanto, essa versão da família Adams, ela é completamente descartada pelos fãs. Porque acho que é o retorno da família Adams, se eu não me engano. Pros fãs, pra maioria que eu conheço, pelo menos, é tipo um filme que não existe. Porque ninguém fala sobre. Até porque é realmente muito ruim. Ainda assim, eu vou citar ele aqui, porque eu sei que vocês são safadinhos e vão com certeza citar ele nos comentários. Porque vai falar, ah, mas teve esse aí. Eu sei, gente. Teve as mortícias das animações, teve a mortícia da série animada, teve essa da Daryl Hannah, teve a dos anos 60. Mas o babado aqui é entre a Angélica Houston e a Catherine Zeta-Jones, beleza? Mas que fique registrado que sim, existiram várias outras mortícias. E a gente descarta a da Daryl Hannah. E bora continuar. Então, após a Angélica Houston, ganhamos, finalmente, outra família Adams em live action com uma nova mortícia. Simplesmente, a maravilhosa Catherine Zeta-Jones. E vamos à trama em torno dessa personagem. E aí, assim, gente. Enquanto o papel da mortícia do clássico era ser amante insaciável do Gomes e depois mãe, aqui o papel da mortícia é, antes de mais nada, ser mãe. Na trama da série, ela é irrevogavelmente a mãe da Vandinha. O papel dela foi escrito pra isso. Vejam bem. A série aqui é da Vandinha, né? Não é da família Adams. O pilar da vez é apenas a Vandinha. Por isso, o papel da mortícia na trama é, mais ou menos, tá? Ser um degrau pra sempre impulsionar a trama que existe em torno da Vandinha. Então, todos os momentos que temos dela é em prol da filha. É levando a Vandinha pra escola. É deixando a Vandinha na escola, aquela da oncolar, né? Aquela cena mais tocante. E aí, a gente percebe que existe, né? Um problema de relacionamento entre a Vandinha e a mortícia. Depois, ela voltando pra visitar a Vandinha. E, na sessão de terapia, a família reunida, contando o segredo pra Vandinha. No calabouço, lá na entrada secreta. Solucionando o caso ali com a Vandinha, né? O lance do Gomes ter sido preso. Na real, quando a gente assiste, não existe trama ou desenvolvimento pra ela. Não existe um momento, entre aspas, solo só dela. Onde, de certa forma, ela pudesse ser essa mortícia mórbida que a gente conhece. Mesmo que fosse rapidamente. Nesse sentido, eu realmente acho que ela foi uma boa mortícia. Ela desempenhou bem o papel que foi proposto pra ela dentro de uma trama. Que não há a menor intenção de desenvolvê-la. Ou de dar a ela qualquer personalidade que trabalha contra o que é proposto pela série. Porque vejam bem. Aqui, a Vandinha, ela tem as suas diferenças com a mãe, né? Ela não quer ser uma versão da mãe dela. Aqui, ela luta pra ser ela mesma. Longe da sombra dos pais. Mas, se você pegar essa Vandinha da série e a mortícia dos filmes. Elas claramente seriam amigas. Porque toda a morbidez que existe na Vandinha é total aprovado pela mortícia do clássico. Algo que, na série, eles quiseram, de certa forma, afastar, né? E fazer as duas personagens meio que mãe e filha, mas opostas, sabe? De certa forma. Eles criaram uma mortícia muito popular. Muito glam. Muito dada. Muito eloquente. E que fez fama por onde passou. É muito brilhante, né? Essa mortícia. Só que aí, a gente tem a Vandinha. Que é totalmente introspectiva. Que é muito na dela. E que, assim, parem de tentar fazer com que eu seja a minha mãe. Porque eu não sou a minha mãe. Eu me lembro da cena, inclusive, que a Vandinha, ela tá lá cavando. E aí, ela chama a mãe dela, a mortícia, pra cavar com ela. E a mortícia tá toda bonitona ali, de pé. E ela meio que fala... Agora, eu não me lembro direito. Mas, ela fala que não vai poder, porque ela acabou de fazer as unhas, tal. Ela dá a entender que a vaidade dela não permitiria que ela se prostasse a entrar ali na terra e cavar. E aí, ela fala, não. Eu vou ser melhor nisso. Tipo, algum do tipo. Conhecendo a mortícia do clássico, tá, Angelica Houston? Eu não sei. Pra mim, eu acho que ela, possivelmente, entraria pra cavar também. Porque ela era essa mulher ativa, como eu falei, né? Ela foi dar aula, numa escola. Foi ela quem resolveu, de fato, o lance todo entre a família Adams e o tio Chico. Então, não sei. Eu acho que ela não diria isso. Eu acho que ela não diria, ah, isso é pra você. Que eu fiz as unhas toda limpa, linda. Que não vai entrar na terra. Mas, como eu disse, aqui a mortícia desempenha o papel de impulsionar a trama em torno da Vandinha. E, nesse sentido, eu acho que ela foi a mortícia que deram pra ela, sabe? No final das contas, pra mim, aqui ela foi uma boa mortícia dentro da proposta. E, com isso, fomos a resposta à pergunta primordial do vídeo, que é a capa do vídeo, né? É justo rivalizar as duas mortícias? E aí, minha gente? Minha opinião, tá? Por tudo que eu expliquei aqui, anteriormente, eu acho que fica mais do que claro que eu realmente acho que não. Eu acho que a gente não pode rivalizar as duas mortícias, no meu ver. Porque a proposta de ambas é completamente diferente dentro da trama. As duas mortícias têm personalidades diferentes. São esposas de maneiras diferentes. São mães de maneiras diferentes. Por isso, não faz sentido pegar duas coisas tão diferentes, que eu acho que foram escritas tão diferentes, e rivalizar. Mas, e quanto à comparação? Aí, é claro que sim, né? Existe uma linha tênue, tá? Entre a rivalização e a comparação. A rivalização, ela envolve você tentar diminuir uma pra crescer a outra, ok? Aqui, a gente não vai tentar diminuir nenhuma delas. Não tem problema você falar, a minha preferida é a do clássico. Prefira a do clássico, beleza. A minha preferida é a Catherine Zeta-Jones, é a da série. Beleza, tranquilo. Mas aí, o babado é desmerecer a outra. Eu sei que no meu primeiro vídeo, eu acabei colocando uns termos que podem gerar rivalização, né? Tanto que, assim, aprendi muito com aquele vídeo. E eu já sei que, por mais que eu tenha acabado de assistir a série, eu tenho que dar um tempinho. Porque, olha só, foi dar um tempinho, foi parar pra pensar melhor no assunto, e eu cheguei nesse consenso na minha cabeça, sabe? Então, não é legal rivalizar. Mas e quanto à comparação? Ah, eu acho que sim, sabe? Acho que tudo bem. A comparação que eu digo é, ah, eu prefiro a maneira de ser dessa mortícia. Beleza. Não diminui na outra. Prefere essa. Porque a comparação, é claro que ela existe. No final das contas, são dois personagens iguais, porém diferentes. Então, do mesmo modo que tem gente que prefere a da série dos anos 60, tem umas que preferem a Angélica Houston. E, consequentemente, as que preferem a Catherine Zeta-Jones. E tá tudo bem. Pra mim, tá tudo bem. Mas e a minha opinião? Eu, de fato, não nego, tá? Eu amo a versão da Angélica Houston. Eu amo tudo que existe dentro do universo dos Adams dos filmes. A série Wandinha, ela veio nos apresentar uma outra perspectiva. Ainda assim, tá tudo bem você não ter gostado. Eu ouvi muito me dizerem que a série não é sobre a família Adams. E é verdade, gente. Tem que aceitar. A série não é sobre os Adams. Se você não gostou por conta disso, tá tudo bem. É válido também. É válido as pessoas terem vindo assistir pela família Adams e não terem gostado. Tem que normalizar isso, né? A frustração, ela existe. Eu já falei antes, mas eu vou repetir. Eu amo um bom remake, tá? Eu não sou contra refazerem, reinventarem, reimaginarem. Eu amo. Tanto que se vocês repararem bem, olha só. Eu tenho dois quadros aqui de convenção das bruxas. Tanto o clássico quanto o remake. O remake foi extremamente criticado. Sim, a galera detonou e preferiram em grande parte o clássico. Todo mundo que já assistiu os dois. E é sobre isso. E tá tudo bem. Eu também prefiro o clássico. Mas eu gosto do remake. Eu assisto. Eu acho que o visual é incrível. E isso é válido pra mim. Eu sei que apesar de uma primeira impressão negativa que eu tive a respeito da Catherine, eu vou aprender a gostar dela, tá? Não o que eu precise. Mas eu já gosto, depois de refletir sobre isso, eu já gosto mais dela. Afinal de contas, tá confirmado, gente. A segunda temporada de Vandinha vem aí. E pelo que eu tenho lido, a família Adams, dessa vez, vai ganhar um desenvolvimento maior. Então, quem sabe, esse seja o momento dos que se sentiram humilhados ao assistirem e não terem gostado do tratamento dos Adams na primeira temporada. Agora sim, vai gostar. Vai ser exaltado. E vai voltar com tudo. E aí sim, amando tudo que vier a respeito da família Adams na série da Vandinha. Eu amo, gente. Eu amo as duas mortícias. As duas estão dentro do meu coração porque eu amo a mortícia em si. E depois de refletir, eu pensei que não é justo com a mortícia da Catherine simplesmente não compreendê-la ou só julgá-la. Volto a dizer, pra mim ela é sim maravilhosa naquilo que a série propõe. E você, o que é que você acha? Me conta com calma. Comenta com calma. Dessa vez, estamos aqui realmente pra falar da mortícia. E não da série da Vandinha em si, hein. Então, se você veio aqui falar a série sobre a Vandinha, não é esse o intuito do vídeo, tá? O intuito do vídeo aqui é realmente falar sobre as mortícias. Tô recomendando videozinhos legais aqui, ó. Caso vocês não tenham assistido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.